O que é o set do São Caetano? Descolou, boa abertura aqui na direita pro Danilo Aí o Danilo, a bola rolada, Patrick, Patrick Na meia direita, Cássio Moia, Cássio Moia, Cássio Moia Danilo, Danilo faz a finta, bom lance do Danilo Levantou direto pro gol 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL